Sociedade civil organizada se mobiliza contra a cobrança de água em Ribeirão Preto. Para eles, contas que chegam a 500 reais relativas aos meses da pandemia deveriam ser cobradas de forma parcelada. Foram diversas reclamações que motivaram o grupo de Ribeirão a protocolar a ação coletiva no Ministério Público. Em alguns casos, a cobrança da conta de água superou os 500 reais, o que nunca tinha acontecido antes. Em torno de 50 famílias, mais ou menos, nos buscaram apresentando documentos, as próprias contas, mostrando o consumo anterior, como estava vindo. Muitas vezes, 40 reais estavam vindo nas contas e chegou uma fatura agora em dezembro de mais de 500 reais. Isso prejudica, sem sombra de dúvidas, o munícipe. A pessoa, muitas vezes, não vai ter condições de arcar com esse custo tão elevado que chegou de surpresa. A justificativa do Daerp para o aumento na conta foi a retomada na leitura presencial, algo que tinha sido interrompido durante o período da pandemia. Mas a comunidade também chama a atenção para a distribuição dos talões de água, que no mesmo período não tinham sido interrompidos. Nós não entendemos aí o porquê o Daerp não fez a leitura, sendo que continuaram entregando as faturas. E a leitura é feita pela mesma pessoa que faz a entrega das faturas, supostamente. Na proposta, a cobrança parcelada do valor retroativo. Eles alegam que a sistemática usada gera um valor abusivo e incompatível ao consumo. Se o consumo foi durante sete meses, essa cobrança também deveria ser por pelo menos sete meses parcelada. Até porque a cobrança do Daerp é progressiva, do metro cúbico, de acordo com o consumo, e com isso lesou o munícipe, supostamente. Esse residual que foi cobrado, que é referente aos meses de março, outubro, ele não foi feito de uma forma transparente, cabendo aí o princípio da publicidade. E os casos aconteceram por toda a cidade, como já registramos no Jornal da Clube. Eu espero que resolva, né, porque eu não tenho condição de pagar isso, porque o meu ganho é um salário. Diante de uma pandemia dessa, pagar um absurdo desse, a gente vai morrer de fome, pagar conta e morrer de fome em casa. A advogada que colabora com a sociedade civil organizada explica que o parcelamento dessa conta é possível. Existe um decreto da prefeitura que regulamenta essa cobrança desse residual é devido, portanto ela deve ser parcelada em seis parcelas para o consumidor. O Ministério Público recebeu o requerimento e oficiou o DAERP para prestar informações. Mas a autarquia em nota afirma ainda não ter sido notificada. Dificuldades para quem deseja negociar com o DAERP, além de desacordos com o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas contam com essa surpresa aí na conta e não vão poder passar um Natal com tranquilidade aí, como muitas pessoas sonhavam, né? Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto. Tenho o prazer de conversar ao vivo pela internet com o cientista político José Elias Domingos. Zé, como a gente entende então essa união da população entrando com essa ação civil pública contra essas cobranças que eles acreditam ser irregulares? Ótima tarde a você. Ótima tarde, ótima tarde a todos os telespectadores. Realmente, né? Essa ação coletiva é uma ação coletiva imprescindível, porque ela parte da premissa de ser uma ferramenta de afirmação da soberania popular. Quando a gente vê esses exemplos de mobilização, a gente volta a acreditar que é possível a população fazer algo, né? Fazer uma transformação efetiva. Ainda mais nesse caso, que é um caso bastante geral, que engloba muitas pessoas, que engloba os munícipes de Ribeirão Preto, que diretamente estão sendo lesados, de fato, como uma iniciativa irresponsável do Daerp. Bem, muitos consumidores relatam aí dificuldades de entrar em contato com os canais de autoatendimento aí do Daerp. Nesse caso, a justiça se torna a única saída, apesar da burocracia, né, Zé? Claro, claro. É bom fazer essa pergunta sempre para os nossos cidadãos que estão nos assistindo. Quem nunca teve dificuldades, por exemplo, para entrar em contato com a autarquia? Eu já mandei vários e-mails muitas vezes, tive problemas por falta de água. Aliás, várias regiões de Ribeirão Preto sofrem com falta de água, né? Então, nesse período de pandemia, o Daerp, ele deixa de realizar, nas residências, né, a medição de consumo, ok, durante sete meses. E agora, no final do ano, onde normalmente as pessoas gastam mais com o consumo dessas festividades, né, então ela decide realizar o refaturamento do consumo. E o mais curioso é que ela está utilizando técnicas estimativas que são unilaterais, né, injustificadas, desconhecidas. Então, o usuário, ele pega a conta de água no final do ano. A gente sabe que muitas pessoas, e é uma estimativa da FGV, 20% dos brasileiros perderam renda com a pandemia. Então, ela pega uma conta de água super cara, ela não sabe o que fazer. Por que o Daerp não fez o comunicado antes? Por que não houve maior publicidade, né, desse fato? Para a justiça, Zé, a ação coletiva, ela tem mais peso? Claro, sem dúvidas, né. Na verdade, nós temos ferramentas institucionais, ferramentas constitucionais que resguardam o cidadão, né, essa afirmação da soberania popular. Então, essa iniciativa, ela partiu do requerimento de um grupo coletivo, né, de uma organização civil coletiva que provocou o Ministério Público, e o Ministério Público agiu de acordo com o seu princípio. Foi cobrado justamente da EF. Então, esse tipo de fenômeno, esse tipo de fato, eu sempre afirmo isso, ele mostra para a gente que é possível o cidadão, ele cobrar mais do poder público, exercer o que a gente chama de controle social da política, controle social sobre o bem público. A gente tem total direito. Então, essas iniciativas que sirvam de exemplo para outras iniciativas na cidade de Ribeirão Preto. A gente sabe que tem um decreto na Prefeitura que permite esse parcelamento. Quando esse decreto não é seguido pelo Daerp, tem uma falha, então? Claro, tem uma falha. Até porque nós estamos falando de lançamento de valores muito exorbitantes, né, exigindo pagamento em uma única parcela. Então, nós estamos falando de onerar diretamente o orçamento de muitas famílias do município. É um absurdo. Eu falo com muita razão. É um absurdo essa cobrança cumulativa sem o aviso prévio. É um desrespeito com o cidadão. Então, eu fico pensando. Ela é uma medida desproporcional. Qual é o lastro disso com o Código de Defesa do Consumidor? O Daerp tem respaldo? Certamente que não. Por isso é o que motivou a mobilização desse grupo para provocar, para fazer o requerimento junto ao Ministério Público e automaticamente haver essa cobrança. José Elias Domingos, cientista político. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Até a próxima. Até a próxima. E aí